Quero dizer que não leio esse processo como o nosso amigo José Gonçalves falou agora, o nosso vereador José Gonçalves, mas escutava, vereador Fufa, atentamente o CD que nos passaram do nosso Ministério Público, ao qual tem um grande respeito a nossa justiça paraibana. Eu aqui não fiquei convivente com, não fiquei convencido com o parecer do Ministério Público em cassação das contas da nossa eterna prefeita e eterna deputada Francisca Mota, a qual eu tenho um grande respeito e uma admiração enorme por seu trabalho. Eu, como parlamentar dessa casa, não tenho o direito algum de interromper um mandato brilhante, uma história brilhante da nossa deputada Francisca Mota. Jamais o vereador Desmoto ia ter essa coragem de votar a favor do parecer do Ministério Público para que dê a cassação da nossa deputada. Com todo respeito, eu voto contra o parecer do TCE e jamais irei votar contra a ex-prefeita Francisca Mota. Como não falei na minha fala, como não pude falar anteriormente, digo que está a política. E desde já eu declaro o meu apoio mais uma vez à Chica Mota. É manhinha na cabeça. Eu não tenho argumentação. Eu estou aguardando aqui todo mundo falar para tentar me dar 0,001% de argumentação para eu discordar do parecer do TCE. Eu vou aguardar a argumentação aqui dos vereadores do prefeito. Eu entendo demais, gente, a pulsão de cada um aqui. Eu respeito. Os vereadores do prefeito vão votar porque o prefeito manda. Tem que votar. Ou vota ou está fora. Não voto, não. Agora, eu não. Eu olho, analiso, que eu acompanho o parecer do TCE em defesa do povo de Pátios. Porque isso aqui, senhores, é o mínimo de respeito que o povo de Pátios merece. É a gente começar a lavar essa roupa suja que existe na cidade de Pátios. Uma senhora de um grande coração, mulher honesta, que não mede esforço quando dá a sua palavra. Não será o voto do vereador Marcos César que impedirá a sua vontade de ser candidata novamente. E deixo a população paraibana fazer o julgamento nas urnas. Voto contra o parecer. Então, na noite de hoje, eu reafirmo. Voto, contrário ao parecer do Tribunal de Contas, porque o poder de decidir hoje foi me dado pelo povo de Pátios. E eu tenho certeza que o povo de Pátios sabe quem é Francisca Mota. Que o povo de Pátios conhece a história do trabalho de Francisca Mota. Que o povo de Pátios sabe da luta de Francisca Mota. E é, acima de tudo, que o povo de Pátios sofreu com Francisca Mota. Como o doutor Janil se deixou claro aí. Era uma investigação. Não precisavam ter feito o que fizeram com ela. Não precisavam ter humilhado tanto Francisca publicamente. É tanto que os fatos que estão sendo esclarecidos já foram em sua maioria. Estou aqui hoje dizendo que eu vou votar contra o TCE. Porque eu vou dizer a muita gente, o povo que está dizendo aqui, que nós, o mandato da gente, é mandato pelo prefeito. Não. O meu mandato não é mandato pelo prefeito. Entendeu? É meu mandato. Primeiramente Deus. Primeiramente Deus. O povo de Pátios é meu esposo e é meu filho e é o meu esforço. Entendeu? Não é de prefeito. Agora eu voto da maneira que eu acho que é certo eu votar na casa. Eu voto contra. A população de Pátios, ela não merece mais levar chicotada. Por isso, voto contra o parecer do Ministério Público para que a população, ela pare de levar chicotada e receba chicamota na Assembleia Legislativa para defender mais ainda a população na saúde. Como voto, o vereador Marco César. Eu acompanharei o voto do Tribunal, o relatório do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em 2013, em 2014 e em 2015. Eu vou votar favorável às contas de Francisca em 2014. E aí é um voto técnico e político também. Porque se fosse só político, eu votaria contra. Não, eu não quero que ela seja candidata. Eu vou votar contra, bater por bater. Não. Hoje eu vou votar a favor do tribunal. Contra a pessoa da ex-prefeita. A gestora, em 2014, ela corrigiu em 2015 de tal modo. Então, tem várias razões. O CD não é o de Roberto Carlos, mas eu vi todos os detalhes. Tem muita coisa que aqui falada não foi. Mas, de que adianta eu querer discorrer, querer colocar na cabeça de algum colega parlamentar um voto que cada um aqui já teve. Talvez 3 a 3, 14 a... Enfim, no placar. Eu não vou convencer. Durante algum tempo, analisava todo esse processo e seguindo até uma auditoria do tribunal de contas, onde ele relata que não teve danos, não teve prejuízo ao horário público. Meu voto é contra o parecer do tribunal de contas. Quem decide se seremos políticos ou não é o povo. Então, queria endossar aqui a fala do nobre vereador Marcos César de dizer que não serei eu que caçará os direitos políticos de Francisco. E se o povo, se ela decidir que será candidata novamente, ao que quiser, o povo decida. Então, voto contra, presidente, ao parecer do tribunal de contas. Voto contra o parecer, presidente. Como o tribunal gastou praticamente cinco anos para essas contas chegarem aqui à Câmara Municipal, na época a Câmara achou pouco, ainda empurrou com a barriga. 2018, 2019, 2020, 2021. Mais quatro anos. E aí, não tem o que está se discutindo aqui, gente. Essas contas não foram para discussão e parecer aqui na Câmara Municipal, porque o prefeito, na época, era de Naldinho. E não tinha uma segurança com a Câmara daquela época, que tem hoje. Eu quero saber aqui quem, na verdade, analisou, pelo menos, essa síntese desse relatório. Por isso, companheiros, que nós somos queimados, desmoralizados, atacados. Porque uma votação dessa, não é sim ou não. Tem que estudar, tem que ter base, porque todos aqui têm dificuldades. Isso aqui é um parecer técnico, mas também nós vamos tomar uma posição aqui. ver e analisar todos os fatos da forma como ocorreu e como ele se concluiu. Não houve aqui, no relatório, no processo final, nenhuma imputação de débito em relação a dano ao erário. Nem o primeiro dano ao erário. No relatório final, no relatório que foi concluído. Porque tem, no decorrer do processo, mas eram apresentando todas as documentações, as informações, todos os registros necessários, e foi, passo a passo, sendo arquivado. Arquivado, reconhecido como justa as informações que estavam sendo recebidas pela defesa da ex-prefeita Francisca Mota. Com base na técnica do Tribunal de Contas, que aprovou as contas de 2014 e 2015 da ex-prefeita Francisca Mota, e no conhecimento efetivo da gestão da Francisca Mota, ex-prefeita de Patos, eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas. Eu voto a favor da prefeita Francisca Mota. Então, nesta noite, eu digo, presidente, e peço aos colegas, respeito o voto de cada um, e peço que respeite o meu, porque eu estou votando de consciência tranquila, e o meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas da Paraíba. Jamais eu votaria, certo? Jamais eu votaria contra uma pessoa que eu vejo, que eu estou acompanhando o seu trabalho, a sua dedicação, a sua luta, o seu esforço para o povo da cidade de paz. Nós precisamos, neste dia, entrar para a história como a Câmara que decidiu o futuro político da ex-prefeita Francisca Mota. Respeito a posição contrária de alguns colegas, respeito por demais, mas eu também exijo respeito para a minha posição, porque, na noite de hoje, senhora presidente, o meu voto, o voto que eu irei proferir, nesta noite, através das vias sonoras da Câmara Municipal de Pátios, é em respeito à mulher que Francisca é, pela sua história, pela sua honra, e pela credibilidade que Francisca tem para com o povo de Pátios. Senhora presidente, eu encerro a minha fala, pedindo aos nobres colegas vereadores, que nós possamos aprovar as contas 2013, do exercício 2013, da ex-prefeita Francisca Mota. Eu peço a apreciação dos nobres vereadores, eu peço a compreensão, e peço o entendimento, para que, na noite de hoje, nós possamos aprovar essas contas. Nós possamos dizer à Francisca que ela tenha o aval da Câmara de Pátios, que representa a população, para, se assim Deus nos permitir, os seus direitos políticos estejam totalmente abertos, caso ela venha a disputar algum cargo eletivo na eleição do próximo ano. Dizer também, que o nosso voto não é somente nas contas. Dizer à Francisca que estaremos juntos, o ano que vem, nas ruas da cidade de Pátios, porque, se assim for a decisão dela, iremos elegê-la deputada estadual mais votada da cidade de Pátios do ano 2022.